Conversa com meu povo Querido irmão, querida irmã Nós vivemos a primeira semana da quaresma Na semana passada, na quarta-feira de cinzas A abertura da campanha da fraternidade em todo o Brasil Com a mensagem do Papa Francisco E no sábado, uma missa celebrada no portal da Amazônia Aqui em nossa cidade de Belém Tivemos o lançamento oficial da campanha da fraternidade Da nossa arquidiocese Queremos colher alguns frutos ao final da campanha A primeira coisa é que a sociedade se torne mais formada de irmãos e irmãs Cresça a sensibilidade das pessoas para a fraternidade, para a comunhão É a nossa contribuição como cristãos católicos Realizando a campanha da fraternidade Desejamos também Que nasça ou que cresça mais A nossa incipiente pastoral dos portos A arquidiocese não tem trabalho com os ribeirinhos? Tem! Especialmente o trabalho feito pela equipe de Dom Teodoro Que cuida da pastoral das ilhas, dos ribeirinhos Mas nós temos essa quantidade imensa De portos e trapiches em torno da orla dos municípios de Belém Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides Então nós temos esses municípios que compõem a nossa arquidiocese E nós queremos organizar uma pastoral mais efetiva Para as pessoas que vivem ou atuam nos portos No sentido preventivo para nós estarmos atentos A esta gravidade da questão do tráfico humano Mas também queremos tomar consciência Da seriedade que é este problema do tráfico humano Por isso eu procurei recolher também alguns dados Que nos ajudem a tomar consciência deste problema Os meios de comunicação Como a fonte principal para a conversa de hoje É um artigo muito bem feito Publicado pela revista Família Cristã Mas temos a revista Vida Pastoral Temos a revista Cidade Nova Temos uma série de textos importantes e bonitos Que estão tratando deste assunto Nós temos o nosso jornal Voz de Nazaré Temos o jornal do Santuário de Aparecida E daí por diante tantos textos Que estão publicando coisas a respeito Da campanha da fraternidade Porque nós sabemos da importância e da seriedade Do assunto do tráfico humano Impressiona muito quando nós tomamos consciência De que o tráfico humano se intensifica no século XXI Esse tráfico de pessoas humanas Encontra-se entre os três negócios ilícitos mais lucrativos do mundo Movimentando cerca de 32 bilhões de dólares por ano Calcula-se que a cada ano Um milhão de pessoas sejam vítimas deste crime Segundo a Organização Internacional do Trabalho No ano de 2012, há dois anos Mais de 20 milhões de pessoas foram atingidas Pelo tráfico humano E pasmem, 75% dessas pessoas são do sexo feminino As rotas possuem conexões com o crime organizado Sobretudo com o tráfico de drogas O Brasil, pasmem, é origem, trânsito e destino De pessoas traficadas Sendo 71% delas Para a exploração sexual E 29% para o trabalho escravo Trata-se de uma questão gritante Atual e que pede a nossa participação e a nossa responsabilidade De acordo com o relatório da Secretaria Nacional de Justiça Em 2012, o número de brasileiros traficados para o exterior É estimado pela Polícia Federal em 70 mil Por isso, um plano feito pelo Governo Federal Segundo o Plano Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas Procura reduzir as situações de vulnerabilidade Capacitar profissionais, instituições e organizações Envolvidas neste enfrentamento do tráfico humano Querem informar e sensibilizar a sociedade E prevenir este crime Que é terrivelmente grave em nosso tempo O tráfico de pessoas deve ter um enfrentamento da nossa parte Tendo a causa e a consequência Uma coisa importantíssima Porque se viola a dignidade da pessoa humana A inviolabilidade da liberdade Exige a erradicação deste crime brutal O direito As religiões, não só a religião cristã As filosofias Ofereceram a sua contribuição Para a consciência sobre a dignidade da pessoa humana O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, afirmava Nenhum homem deve ser tão rico A ponto de poder comprar um outro homem Nem tão pobre Que seja constrangido a vender alguém Da mesma maneira Para a compreensão ética Do filósofo Immanuel Kant A dignidade não é moeda de troca Quando se pensa no reino dos fins Tudo tem um preço Ou dignidade Quando uma coisa tem preço Pode ser substituída por algo equivalente Mas quando uma coisa está acima de todo preço Não permite equivalência Então ela tem dignidade Que preciosidade esse conceito O filósofo alemão explicava Que a ausência dos direitos à vida, à honra A integridade física e psíquica E a privacidade É essencial à dignidade A pessoa não tem o poder de dispor delas Como se isso pudesse ser negociado Qualquer disposição dessas coisas Fere a dignidade da pessoa humana Portanto, o crime do tráfico humano Está dentro de um processo De desvalorização da humanidade Até converter a pessoa Num produto de compra e venda Mas as pessoas não são coisas Devem ser tratadas sempre como uma finalidade E nunca como um meio Porque senão eu vou usar as pessoas Para o meu enriquecimento Sei lá para qual finalidade Nenhum ser humano Pode ser tratado como propriedade Ou como um animal A natureza não criou amos nem escravos Escrevia um filósofo francês chamado Diderot Todo ato que promova o aviltamento da dignidade Desqualifica a pessoa E fere o princípio da igualdade A dignidade humana Tem na liberdade O seu campo de verificação Mais evidente Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos De 1948 Que de uma forma muito clara diz Todos os homens nascem livres e iguais Em dignidade e direitos São dotados de razão e consciência E devem agir em relação uns aos outros Com espírito de fraternidade Daí o quanto nos escandaliza E causa indignação Quando por exemplo Nós vimos recentemente notícias De episódios de racismo em nosso país Em vergonha Quando a gente vê episódios de racismo Como esses que apareceram nos últimos dias Que a gente nem deve nomear Mas que são sérios E muito pesados Você vai falar do racismo Você vai falar do tráfico de pessoas De forma alguma E nós cristãos não podemos aceitar Não se trata apenas das raízes religiosas Mas da dignidade que todas as pessoas têm Os direitos humanos são universais Invioláveis Inalienáveis Eu não posso vender esse direito meu São direitos que estão agregados Ou inerentes à pessoa humana E ninguém tem O direito De tirar dessas pessoas A dignidade Pessoa alguma pode ser instrumentalizada Por estruturas sociais Ou sistemas econômicos Ou projetos políticos Portanto O tráfico humano É uma gravíssima violação À liberdade E a dignidade E a dignidade Das pessoas humanas Nós como cristãos Temos a certeza Deste valor Da dignidade Das pessoas humanas Mas Encontraremos Coisas semelhantes Também nas outras religiões As tradições religiosas Possuem valores em comum Por exemplo Nós costumamos refletir Que é um princípio cristão Mas está presente também Em outras religiões Que é a chamada regra de ouro Eu vou fazer aos outros Aquilo que gostaria que os outros Fizessem a mim Isso vale Para o cristianismo Vale para o judaísmo Que é uma religião Da qual nós também bebemos Todo o antigo testamento Nós temos esta regra de ouro Também presente Por exemplo No ambiente muçulmano Está presente Em todos os ambientes Religiosos Autênticos Está nos muçulmanos Está no confucionismo Está em outros textos religiosos De diversas tradições Do mundo inteiro E eu digo com muita clareza É que o Espírito Santo Ele inspira em todos os recantos Do mundo Nas consciências retas Ele inspira Esta mesma sensibilidade Os direitos humanos Entraram em pauta Em todas as confissões religiosas As pessoas As pessoas Têm consciência Desta responsabilidade Em defender Os direitos Das pessoas E as religiões Nunca poderão ser Impedimento Mas Elas serão sempre Um caminho Uma inspiração Na luta Pela dignidade Das pessoas Assim querido irmão Querida irmã A sensibilidade Que nós queremos Ver crescente Durante a campanha Da fraternidade Vai ajudar-nos A dar a nossa Contribuição Se existe Um plano Do governo federal Nós também Como igreja católica Esperamos que as outras Igrejas cristãs Que as outras religiões Também contribuam Para que nós Cheguemos a Extirpar Este mal Terrível Da sociedade Queremos Estimular Tudo que é positivo A dignidade O valor O respeito As pessoas E queremos Combater E rejeitar Qualquer forma De tráfico De pessoas Nós Que vivemos Na região Amazônica Precisamos Estar muito Atentos Eu tenho Observado Que o tráfico De pessoas Acontece Pelos Nossos mares E rios Nós temos Terras E águas Em abundância Acontece Através Das nossas Rodovias Através Dos nossos Aeroportos Só para dizer Algumas providências Nossas Da arquidiocese Abrimos agora Uma área Missionária Que acompanha A BR-316 Já começamos Com missionários Um trabalho Nos postos De combustíveis Para rezar Evangelizar Os motoristas Os caminhoneiros Oferecer-lhes oportunidade De formação Superação Dessa chaga Ligada ao tráfico humano Que é a questão Da prostituição Queremos 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 incentivar A pastoral Dos portos Portanto A nossa igreja Está atenta Quero ajudar A construir Um mundo Que seja mais fraterno Mais digno Mais solidário E você Que de sua casa Nos acompanha Participa Desta preocupação E pode descobrir Com a luz Do Espírito Santo Que inspira A sua vida A sua forma De colaborar Para esta Campanha Que é a campanha Pela fraternidade Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Aqui estamos Querido irmão Querida irmã Para falar Da nossa vida De igreja É bom Ser igreja De Belém É bom Estar em contato Com quem é Da nossa arquidiocese Mas também Com tantas pessoas Que recebem O nosso sinal Estimulando-as A terem esse amor Profundo Pela igreja Em sua diocese Contato com seu bispo Com os sacerdotes Com todas as estruturas De vida de igreja Neste final de semana Tivemos alguns eventos Muito importantes Em nossa arquidiocese No sábado Pela manhã Nós fizemos O lançamento oficial Da campanha Da fraternidade 2014 Sobre o tema Do tráfico De pessoas Humanas Uma missa Muito bem participada Muito bonita E também Com temas Muito sérios Coordenação De pastoral Coordenação Da campanha Da fraternidade Preparou Essa celebração Tivemos No final Uma encenação Com alguns jovens Aos quais Cumprimentei Depois no domingo Na jornada vocacional Tivemos uma palavra Muito cheia De sabedoria Da irmã Riqueta Uma pessoa preciosa Da comissão De direitos humanos E justiça e paz Da nossa Do nosso regional E assim Nós tivemos Uma oportunidade Privilegiada Para lançar Esta propaganda Da fraternidade No sábado Da noite Eu instalei O curato A área missionária Santo André Apóstolo Que é uma área Tirada da paróquia De Santo Antônio Do Coqueiro E dei posse Ao padre Walter Parise Chaveriano Um grande abraço Padre Walter Pela sua disponibilidade Você com o padre Bruno É a paróquia Curato Ou paróquia Para nós É equivalente É a paróquia De número 79 No final do mês Eu instalarei A 80ª paróquia Chamada Santa Luzia Do Bom Futuro Aí na região Da Cabanagem Fecharemos No mês de março Com 80 paróquias Em nossa Arquidiocese De Belém Deus seja louvado E encontrei ali Neste curato Santo André Apóstolo Uma estrutura Maravilhosa Igreja muito bonita Inauguramos a secretaria Vimos Todas aquelas coisas Bem feitas Um grande abraço Aos chaverianos Um agradecimento Imenso Ao padre Gino Que fez um trabalho Fabuloso Nesta paróquia E agora Ele está ajudando Na paróquia Do Beato João Paulo II Deus abençoe Todas essas pessoas E uma saudação A esta comunidade Santo André Deus faça Crescer cada vez mais E agora Adquirir Esse porte De paróquia Porque logo que As estruturas Estiverem Consolidadas Vai se transformar Sim Imediatamente Numa paróquia Mas já conta Como uma unidade Pastoral De nossa Arquidiocese O domingo Vocês já viram O nosso noticiário A jornada vocacional Todos os anos No primeiro domingo Da quaresma Arquidiocese Já é a quarta vez É a quarta jornada Vocacional Nós passamos um dia Em geral Passam por lá Em torno de 800 jovens E nós Anunciamos Que vida cristã É vocação Vocação Para o sacerdócio Para o matrimônio Para os ministérios Para as pastorais Para a vida religiosa Missionária E daí por diante Foi um dia Muito alegre Muito vivido Com intensidade Pela juventude Da nossa Arquidiocese De Belém E no domingo à noite Aí minha saudação Muito alegre Para a paróquia Nossa Senhora das Vitórias Que recebeu Seu novo paroco Padre José Possidônio Ele foi paroco Três anos Em Marabá Interessante Que veio um grupo Grande de pessoas Essas pessoas Que vieram Que tinham o coração Agradecido Pelo trabalho Feito pelo padre Possidônio E vieram trazê-lo Deus abençoe E encontrei Muitas pessoas Que acompanham O nosso programa Por exemplo Dona Maroca Lá de Nossa Senhora das Vitórias No final da missa Ela veio me dizer Além de ter dito Uma palavra muito bonita De saudação ao padre Mas ela e outras pessoas Vieram me dizer Que acompanham Os nossos programas Da Fundação Nazaré De comunicação Como outras pessoas Que tenho encontrado Em vários lugares Como lá Na comunidade Santo André Também Encontrei pessoas Que nos acompanham Muito obrigado A todos vocês E que continuemos assim E durante esta semana Começamos ontem à noite Até a sexta-feira de manhã A segunda turma De retiros Dos sacerdotes A nossa arquidiocese Peço que vocês Acompanhem Este retiro Com as suas orações O pregador Edom Angélico Sandro Bernardino E Dom Teodoro E eu Junto com os padres Deste segundo grupo Em torno de 50 sacerdotes Que fazem o retiro Estamos lá em Benevides Na Mariápolis Glória E contamos com as orações De vocês Cartas que as pessoas Nos mandaram Recebi uma carta De Maria Ruth Seabra Da Paróquia São José Quero externar A minha preocupação Com a questão Do uso abusivo De anticoncepcionais Por jovens E adolescentes Sou farmacêutica E no ano de 2006 Trabalhei Numa drogaria Da periferia Na ocasião Tive oportunidade De ver o quanto Meninas e jovens Dessa cidade Carecem de informação Sobre sexualidade Conhecimento do próprio corpo Sabem apenas Que para qualquer Relação sexual Desprotegida Existe a pílula Do dia seguinte Um dos medicamentos Mais vendidos Nas drogarias Dos bairros pobres Comento eu Infelizmente Em virtude Em virtude da deficiência Do serviço De saúde pública Pouco acesso A informação Sobre os métodos Conceptivos naturais As mulheres Ficam à mercê Das propagandas Da indústria Farmacêutica Enquanto isso Nossa igreja Tem um método De ovulação Biringues Porém não é conhecido Nem divulgado Como são as pílulas Pelas indústrias Farmacêuticas Que fazem parte Até do planejamento Familiar De saúde pública Deste país Por isso Gostaria de fazer Um apelo Ao nosso pastor Para que proponha As pastorais familiares De saúde Do menor Enfim Para toda a igreja Um mutirão De informações Para o público Alvo Adolescentes E jovens Sobre o método Biringues Fazendo o conhecido Utilizado Por todos os casais 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 casados É claro Que assim o desejarem Por muitos Por não conhecer Esta opção natural Fazem uso De métodos artificiais Que só trazem Prejuízo A saúde Das mulheres Até onde Sei este método Divulgado apenas Nos cursos de noivos Mas quantos são Os que fazem Esses cursos Poucos Desde já Peço a sua atenção E rogo a Deus Todo-Poderoso Que lhe dê muita luz Para guiar o rebanho Muito obrigada Pelo espaço aberto Aos irmãos de fé Maria Ruth Muito obrigado Eu encaminhei Uma cópia Da sua carta Para os responsáveis Por divulgação Do método Billings Já estamos Programando Inclusive Estive com Marcelo E ele Marcelo e Gisele O casal Que é responsável Por coordenação Desses encontros Sobre o método Billings Não só nos cursos de noivos Mas de acompanhamento De casais Inclusive Temos acompanhamento Pessoal De casais Que querem Aplicar O método Billings Agora vejam Aquilo que a Maria Ruth Diz É muito sério Nós vivemos Numa sociedade Pluralista Mas eu tenho O direito E o dever De afirmar Que não posso Concordar Inclusive Com aquilo que se faz Com relação As próprias políticas De entre aspas Prevenção Quantas coisas Aconteceram No recente carnaval Eu já disse E repito aqui Eu não sei Que pai Ou mãe De família Fiquem tranquilos Quando Nesses carnavais Grandes Pelo Brasil Afora As pessoas Recebem Um kit Com abadá Ou não sei o que E com preservativos Eu não sei Se os pais Ficam contentes Com uma iniciação Precoce Inadequada Que leva A libertinagem Eu penso Que Quem tem um pouco De consciência Não pode concordar Com isso Queremos encontrar Caminhos E espero Tenho conversado Com várias pessoas Encontrar caminhos Para que nós Possamos oferecer Inclusive Uma verdadeira Educação Para a sexualidade Quantos jovens Rapazes e moças Conversam comigo Buscam orientações Conversam com sacerdotes Conversam com casais Católicos Como essa formação Se torna Cada vez mais Urgente Gritante Pela sua importância Ajudem-nos Com a oração Com a participação Com as ideias Com disponibilidade De quem Estiver pronto A ajudar-nos Para encontrarmos Saídas para isso Sei que os desafios São imensos Mas Alguma coisa Nós já estamos fazendo E precisamos fazer mais Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Alcântico